Circunstâncias dizem que não dá Falam que você está tão perto de parar Tem coisas que palavras não dizem, somente o olhar expressa E o carinho confirma Às vezes Deus te leva pelo caminho mais longo Não pra te punir, mas sim para te preparar Não fique o dia todo pensando o que fazer Faça, porque se o mundo acabar hoje Você tem que morrer orgulhoso de ter feito algo Não existe falta de tempo, existe falta de interesse Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia Quarta-feira vira sábado E um momento vira oportunidade Faça um bom trabalho Você não tem que se preocupar com dinheiro Ele vai cuidar de si mesmo Basta fazer o seu melhor trabalho Pense nisso Locução Paulo Zucchi Coração valente Você não pode parar Você não tem que se preocupar com dinheiro Obrigado.